Bom dia para todas as mamães, feliz dia das mães para quem é mãe e me segue. E vamos começar o dia com a melhor parte? Café da manhã de hotel, tem coisa melhor? Tem fruta? Olha só quanto suco, panela, olha tem até omelete, eles fazem na hora. Com os ingredientes que você escolhe, é memo demais. Pobre quando vem em buffet, assim, que pode comer à vontade, dá para destruir, né? Aí a gente faz também umas vontades, umas gordices que não pode fazer em casa. Peguei aqui um pão de chocolate e na vez não tem Nutella por cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso É um palmito Um pouco amargo Mas que é muito bom com frango caipira Almoço Feira é assim, gente Feira em Minas é assim Estamos aqui comprando pimenta de verdade Porque pimenta em São Paulo não arde Aqui arde, ó Pimenta Pimenta bode Aí sim Estamos aqui pegando pimenta A legítima pimenta bode É a legítima? Tem também piqui Que a gente vai levar em conserva Olha a quantidade de pimenta Olha que delícia Então, pimenta Tem também Tem também E também Tem também Dan Tem ali Tchau, tchau.